Hoje é 25 de março de 2020 e nos últimos dias eu não tenho me manifestado, mas tenho ficado observando o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. E preciso dizer uma coisa a vocês, não dá mais para ficar esperando nem um minuto resolver a divergência entre os governadores e o presidente da república. A nossa cidade tem que se tomar à frente. O prefeito já decretou estado de emergência e de calamidade pública. Agora, prefeito, é hora de coragem, é hora de você ser um verdadeiro estadista. Passou do momento já de você requisitar o Hospital IELAR e o Hospital Nossa Senhora da Paz para que eles voltem a atender exclusivamente os casos do coronavírus. Nós precisamos comprar mais 200 mil kits para exame da população, para saber quem são os portadores e isolá-los dos que não são portadores do vírus. Só assim nós vamos defender o nosso povo e a nossa gente. Nada de hospital de campanha, isso vai demorar mais ainda. O Hospital Nossa Senhora da Paz, salvo engano, tem lá todos os insumos, instrumentos internos da época que ele funcionava, como camas, enfim. É só revisar as crânulas e o encanamento do oxigênio. Uma coisa é importante que fique claro. Rio Preto tem dinheiro e tem recurso para isso. O nosso orçamento é de 2 bilhões de reais. E com a decretação da calamidade pública, o prefeito fica dispensado até de fazer licitação para executar os gastos em defesa da população. Vamos em frente. Rio Preto pode dar um exemplo para o Brasil de como defender o seu povo, de como defender a sua gente. Um abraço.